Oi gente, tudo bem com vocês, amores lindos da minha vida? Iniciando no canal aí mais um vídeo pra vocês, tá certo? E no vídeo de hoje, meu amor, se você está pensando em se tornar aí donas do lar, meu amor, você precisa antes de tudo assistir esse vídeo meu, tá certo? Então se você está pensando aí em casar, se você está pensando aí em se dedicar 100% aí à sua casinha, você precisa assistir esse vídeo meu hoje, tá? Você caiu no vídeo certo, você precisa assistir ele, então não sai daí. Por que eu preciso assistir esse vídeo, Samara? Por quê? Pra depois você não dizer, ah, mas ninguém me avisou. Aí eu digo, avisou sim, viu amor? Eu gravei aquele vídeo e você assistiu. Então não venha dizer que ninguém te avisou, tá certo, gente? Então antes de mais nada, assiste aí, fica aí assistindo esse vídeo, tá certo? Não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa um gostei pra mim, tá? E se inscreve aí no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas, tá bom, bebê? Eu amo meu lar, eu cuido dele com o maior prazer do mundo, da minha casa, dos meus filhos, Mas confesso pra você, viu, bebê? Que tem dias que eu quero correr, tá, querida? Porque não é fácil, gente, não é fácil, tá? Eu amo meu lar mais do que tudo, eu amo cuidar da minha família mais do que tudo, mas tem dias, meu amor, que o universo conspira só pra ver se você realmente quer isso. Porque se não for isso que você quer, minha filha, você abandona, porque não é fácil. Hoje mesmo minha casa está de um jeito que só Jesus tem de misericórdia. Tá no momento em que eu digo assim, Senhor, vem aqui, me acuda, me ajude. Então é hoje, esse dia, tá, de pedir socorro ao universo. Eu vou virar a câmera e vocês vão ver como que está a minha casa, assim, real, oficial, tá certo? E depois eu quero, depois do decorrer do vídeo, eu quero deixar uma reflexão pra vocês, tá bom? Então vamos deixar de conversa, gente. Aperta logo no gostei pra mim, se inscreve no canal caso não seja inscrito, e fique aí acompanhando os novos vídeos, tá bom? Beijão, vamos lá ver como é que está a situação dessa casa. Hoje é aquele dia que eu quero correr, meu amor. Hoje é o dia que eu quero sair correndo, sabe? E abandonar tudo. Hoje é aquele dia em que eu só quero correr, sabe, gente? Hoje é o dia em que eu só quero sair correndo e quando eu voltar as coisas já está tudo no lugarzinho. Minha gente, por mais que a gente faça as coisas tudo certinha, mas elas brotam dos buracos da tomada, não tem outra explicação, não, não. Meu Deus, eu fico louca quando eu vejo minha casa assim, dessa forma, tá? Mas nós somos mãe, nós somos guerreira e mulher. Nós matamos um leão por dia. Eu acho que o dia de matar o leão foi hoje, foi uma briga tremenda aqui, viu? Então, gente, hoje a nossa missão será organizar toda essa bagunça aqui hoje, tá certo? Porque nós podemos, nós somos mãe e guerreira, guerreiras do lar. Vamos lá, a gente acompanha tudo. O César está dormindo, olha só. Limpar, organizar, lavar, passar, abastecer a dispensa, cozinhar. Ainda que prazerosa pra quem a faz de coração, são tarefas árduas e infinita. Não é um relatório que você zera, nenhuma obra que entrega. Tampouco um processo que será arquivado. Zé lá e administrar uma casa é trabalho diário, repetitivo, normalmente solitário, com horas extras de domingo a domingo. Isso sem contar o adicional materno. Donas de casa com filhos, além das atividades de lá, são motoristas, secretárias, designer de moda, psicóloga, enfermeira. Ufa! Cansei só de imaginar. O fato é que todo santo dia, temos algo a fazer. E fazemos. Ainda que não percebam, nós ralamos. E muito. Então, maridos, filhos e sociedade, por gentileza, parem. Parem de falar que donas de casa não fazem nada o dia inteiro. Parem com perguntas idiotas, do tipo, você não trabalha. Se você não trabalha, está cansada de quê? Parem de achar que por sermos dona de casa, não fazemos nada o dia inteiro. Talvez, nunca temos parado para pensar o quanto somos interessante, o quanto temos para compartilhar. Que a chatice do mundo não recaia sobre nossos ombros. Não é interessante só quem ganha promoções em sua carreira, ou quem tem a liberdade que o mundo prega. Para o mundo, parecemos escravas sem opiniões formadas. Somos inteligentes e livres na nossa família, no nosso cotidiano, nas nossas amizades. E mais do que isso, somos sonhadoras de nossos lares. Somos rainha, somos mãe, somos mulher. Beijão e muito obrigado por acompanhar mais um vídeo meu.